Olá, neste programa eu gostaria de conversar com você sobre uma questão muito importante para as nossas comunidades e para a vida da igreja, diz respeito a liderança, não em si, a pessoa do líder, mas o que significa liderar? O que é a liderança? Nós precisamos de líderes na sociedade, nas instituições, na política, na economia, na educação, na promoção da cultura, precisamos de líderes nas nossas comunidades, nas nossas pastorais, nos nossos grupos, nos nossos movimentos e associações. Quando não temos líderes, a tendência é fazermos um processo de crescimento muito lento e disperso. A figura do líder é muito importante, Jesus foi um grande líder e Jesus formou líderes, mas ainda Jesus promoveu líderes que não só trabalhassem, mas promovessem outros líderes em prol do reino que ele tanto quis e promoveu o reino de Deus. Portanto, nós temos aí a partir do ideal e da sensibilidade de Jesus, um conceito largo, vasto, amplo e profundo do que significa liderança. O que é a liderança? Ou talvez seja melhor nos perguntarmos, o que não é liderança? Liderança não é cargo? Liderança não é status? Liderança não é poder? Liderança não é autoridade? Liderança não é coordenação? Liderança não é função? Liderança não é responsabilidade específica? Liderança não é uma pessoa? Às vezes, nas comunidades ou grupos ou paróquias, nós identificamos pessoas que dizem, ah, porque a nossa liderança, ah, porque a liderança deste grupo, e assim vai confundindo o termo liderança, dizendo que, indiretamente, liderança é um cargo? Liderança é uma função? Liderança é uma pessoa? Na verdade, não é. A liderança não é algo que vem de fora. A liderança é, sobretudo, um dinamismo de vida pessoal, que se faz serviço aos outros. Portanto, é bom nós não confundirmos liderança com cargo. Há muitas pessoas que têm cargos e encargos, funções e responsabilidades, mas não são líderes. Deu para entender mais ou menos? A liderança é o dinamismo do sujeito que serve e não simplesmente o cargo que ele ocupa. Portanto, comecemos mais a observar as pessoas que nos lideram ou as pessoas que estão em determinados cargos e funções específicas na sociedade, nas nossas comunidades, para saber, simplesmente, se eles ocupam um cargo ou vivenciam a experiência da liderança. Isso é muito importante. O que é a liderança, então? A liderança é o dinamismo que a pessoa tem, que a capacita para servir. E esse dinamismo implica uma série de atitudes, de habilidades, de sensibilidades para animar as pessoas, ir ao encontro delas, conduzi-las, educá-las, influenciá-las positivamente, apostar nelas. Em relação a isso, Jesus é um grande líder. Jesus é o líder da humanidade. E ele deu esse exemplo concreto, trabalhando com pessoas simples e transformando-as em grandes líderes. Jesus não só ocupou um cargo, mas foi um líder, um animador de pessoas, um promotor do desenvolvimento humano integral de pessoas simples. A liderança é um ardume, digamos assim, um ardor que está no coração de quem quer promover pessoas. A liderança é uma energia, uma sensibilidade, uma mentalidade que a gente tem que não nos deixa quietos. E assim, nos colocamos a serviço dos outros. O líder, enquanto aquele que vive a experiência da liderança, é profundamente sensível, sensível, inquieto, propositivo, animado. Deu para perceber? Há muitas pessoas, então, que têm simplesmente cargos, mas vivem uma experiência de ausência de dinamismo, dinamismo de serviço, de paixão pelos outros, de promoção humana, de promoção do desenvolvimento das pessoas. Isso é liderança. Portanto, é necessário que não confundamos cargo com lideranças. Há muitas pessoas que têm cargos, mas não têm o dinamismo de liderar, de promover as pessoas, de conduzi-las, de estimulá-las para serem mais. Portanto, a liderança não está no cargo, a liderança está na pessoa, a liderança não vem de fora, a liderança sai de dentro da pessoa, está nos seus olhos, na sua sensibilidade, está na sua mentalidade, está no seu coração rico de afeto, está na sua boca, nas suas palavras, está na sua mentalidade, está na sua visão. Nós precisamos de lideranças, mais do que pessoas que ocupam friamente determinados cargos. E qual é a origem da liderança? De onde vem a liderança? De onde vem-se dinamismo para conduzir, animar, promover pessoas? Certamente vem de um processo de formação. Liderança não cai do céu. Liderança, sem dúvida, também é um dom. Há pessoas que nasceram com essa habilidade natural de animar pessoas, de orientar pessoas, de influenciá-las positivamente. Isso é muito significativo. Mas também não podemos reduzir a liderança a simplesmente um dom, um talento pessoal. É também uma conquista. Liderança, sobretudo, se conquista. Liderança não se compra. Liderança não se vende. Liderança não se empresta. Liderança não se delega. Se delega a responsabilidade. Liderança não. Liderança não se aluga. Liderança não se negocia. Liderança não se inventa. Liderança não se doa. Liderança se aprende. Liderança se conquista. Isso é muito importante nós entendermos. Liderança é fruto do desenvolvimento humano pessoal. Portanto, você que tem responsabilidades, que tem cargos, é bom que comece a refletir. Será que eu simplesmente ocupo cargos? Tenho uma carga ou sou líder? Estou animando as pessoas? Tenho uma visão global da realidade? Percebo aquela que não está bem? Percebo necessidades? Sinto um ardor dentro de mim? Sinto uma inquietude diante das necessidades humanas, da sociedade ou da comunidade? Ou do meu grupo? Pois é. Se você sente tudo isso, então você é um líder. Porque você tem paixão pelas pessoas. Quem não tem paixão pelas pessoas, quem não gosta de pessoas, quem não tem paixão pelo desenvolvimento humano, não pode ser líder. Aliás, não é líder. Ou simplesmente você ocupa um cargo e faz o mínimo prescrito, aquilo que já está determinado, então você não é líder. Você é alguém que ocupa uma função. E há muitas pessoas que ocupam muito bem seus cargos, fazem aquilo que está determinado, mas não são líderes. Aqui nós estamos falando da importância da liderança. E o que é necessário para o desenvolvimento de um bom líder? Nós falamos agora que a liderança é um dom, mas não só, muito mais que um dom, a liderança é uma conquista. Então, o que é necessário para que possamos, assim, chegar à experiência de sermos líderes, promotores de pessoas que têm um coração sensível, que têm um coração sensível, que têm um olhar profundo, crítico, que percebem necessidades, pessoas capazes de tomar iniciativas. Certamente, há alguns critérios, há algumas necessidades importantes. por exemplo, desenvolver a capacidade de dar atenção às pessoas, de ser humano, de ser sensível, a nota característica primeira do bom líder, o bom líder cristão, é o humanismo. Não podemos, de forma alguma, admitir em nossas comunidades, pastorais e grupos, um líder frio. Um líder que não sabe cumprimentar, que não sabe sorrir, que não sabe perceber as pessoas, que não sabe dar atenção a elas, não é um bom líder, porque o líder trabalha com pessoas, não é um gestor de coisas, não é um administrador de serviços, ou de produtos. Nós lideramos pessoas, e administramos coisas. Então, é fundamental, que todos nós, independentemente da função que tenhamos, que possamos crescer na capacidade de liderar, crescendo, em atitudes profundamente humanas, sobretudo, aquela de perceber as pessoas, e dar atenção a elas. Uma segunda necessidade, é a capacidade de se comunicar, crescer na capacidade de se comunicar, para interagir. Bons líderes, são aqueles que não só percebem as pessoas, mas vão até elas, conversam com elas, interagem com elas, são pessoas comunicativas. Portanto, sem o crescimento na capacidade de interação e comunicação com as pessoas, nós não somos bons líderes. Vamos ao nosso intervalo, depois continuaremos com essa reflexão. Olá, nós estamos refletindo sobre a questão da liderança. Já fizemos no primeiro bloco uma reflexão sobre o que significa ser líder ou ter liderança. algo que não se confunde com cargo simplesmente. E estamos refletindo sobre necessidades para ser um bom líder. O que é necessário? Já que a liderança, ela depende de um processo de formação. Falamos da necessidade de crescermos na capacidade de dar atenção às pessoas, de se comunicar. Outra necessidade, capacidade de perceber necessidades. Essa é uma nota muito importante do verdadeiro líder. É aquele que não é cego. É aquele que não é surdo. É aquele que não é mudo. Um líder cego, surdo e mudo, não serve. É necessário, portanto, que o líder tenha olhos. Olhos para perceber necessidades. Que pena, por exemplo, um prefeito que não é líder? Um governador que não é líder? Um sacerdote pároco que não é líder? Ou um bispo que não é líder? Ou um presidente de uma empresa que não é líder? Ou de um setor? São pessoas que não perceberão necessidades. Não significa que ele deva resolver tudo, mas ele deve sentir as necessidades. E encaminhar processo de resolução, como fez, por exemplo, Maria, em Canadá, Galiléia, eis a líder, que percebe carências, que percebe necessidades, mas reconhece a competência, as competências de alguém superior a ela, que pôde, podia e resolveu o problema. O bom líder é aquele que percebe e dá os seus devidos encaminhamentos para a resolução dos problemas. Portanto, capacidade de perceber necessidades ou sensibilidade é uma nota importante para o bom líder. Atrelada a essa questão de perceber as necessidades, está na capacidade de tomar iniciativa. Perceber com os olhos e com a mente, mas tomar iniciativas, caminhar, ir ao encontro. É justamente isso que aconteceu em Canadá, Galiléia? É justamente isso que aconteceu com Jesus no deserto, contemplando a multidão que estava com fome? Ele toma iniciativa. Portanto, bons líderes são aqueles que têm olhos sensíveis e que têm mãos ágeis, capazes de encaminhar soluções. Para sermos um bom líder, é necessário desenvolvermos a capacidade de servir com alegria. Bons líderes são aqueles que servem com alegria, que servem sorrindo, que servem com entusiasmo, que servem com paixão. Pessoas que não são líderes e simplesmente ocupam cargos, servem com a cara feia, servem com o mínimo de esforço possível, servem friamente. Na igreja não pode haver de forma alguma ou inadmissível líderes que servem friamente, como se estivessem simplesmente ocupando um carro. Então é necessário servir com alegria, recordemos o que diz o salmista, quero servir ao Senhor com alegria. São Paulo escrevendo aos coríntios diz, quem quiser doar, doe com alegria, de acordo com a medida do seu coração. Portanto, o líder que tem consciência de estar a serviço dos outros, deve servir com generosidade com generosidade e alegria. Se não, não serve. Servir de cara feia, mal-humorado, batendo nas pessoas, chutando, falando mal, agredindo, é uma contradição. Onde quer que seja, na política, na economia, no comércio, na empresa, nós não precisamos de pessoas assim. pessoas que agem dessa forma não são bons líderes, são pessoas que simplesmente ocupam cargos. Outra necessidade para crescermos, capacidade de assumir responsabilidades. Outra imagem que tenho aqui, além dessa de Caná da Galileia e aquela de Jesus, com o povo no deserto, me vem também a ideia daquela situação da parábola do bom samaritano, em que o samaritano percebe o caído, sempre percepção, viu? Se aproxima do caído, desce do seu cavalo, do seu jumento, do seu burro e se põe a servir, a cuidar. Essa, de fato, é a atitude completa do bom líder. Perceber necessidades, se aproximar delas, comprovar as necessidades específicas e depois começar a agir, começar a fazer alguma coisa. Portanto, é o primeiro que assume responsabilidades. O bom líder não é aquele que delega soluções. Não, ele assume. Se ele não assume em primeira mão as próprias responsabilidades, ele se torna negligente. Então, é fundamental que os líderes zelem por essa questão de assumir as próprias responsabilidades como convém. Outra necessidade que nós temos para sermos bons líderes é sermos animadores de pessoas. O bom líder é aquele capaz de influenciar positivamente as pessoas e animar as pessoas. Não é somente dizer vamos, coragem, vamos lá, ei, você está parado, o que é isso? Não fez isso? Não, não é uma atitude de cobreza, é uma atitude de motivação. Motivação é o modo de chegarmos ao coração das pessoas, a mente das pessoas, a motivação são estímulos que levam as pessoas a colhê-las como incentivo para elas, porque é algo bom, é algo que elas reconhecem como saudável para elas, como uma necessidade, é verdade, eu preciso disso. Aquele que simplesmente sabe cobrar não é um bom líder. O bom líder, sim, ele sabe cobrar, mas não somente cobra, ele capacita, ele anima, ele forma, ele incentiva as pessoas. E uma estratégia muito bonita desse processo de liderança, de animar e capacitar as pessoas, é usar, por exemplo, a pedagogia do elogio, perceber a qualidade das pessoas, as suas potencialidades, perceber as suas virtudes, perceber os seus esforços, às vezes, certas pessoas fazem um esforço tremendo e o resultado é pouco, mas o que vale não é o resultado, o que vale é o seu esforço, a sua sensibilidade. E o bom líder deve perceber tudo isso. Temos mais, o bom líder é aquele que zela por suas virtudes morais e virtudes éticas. nós estamos hoje numa sociedade brasileira na qual sofremos todos em todas as esferas por causa de líderes que não cuidaram da própria moralidade, não cuidaram do seu espírito ético, das suas atitudes, portanto, aquele que tem virtudes saudáveis, aquele que tem virtudes morais e éticas é alguém que está profundamente comprometido consigo mesmo, porque ele acredita nos valores, ele acredita nas virtudes, não pode ser simplesmente alguém que cumpre uma função de estimular os outros. aliás, nós podemos dizer que o distintivo de um bom líder são as suas virtudes, são os seus valores e ele vai manifestar isso no seu dia a dia, na forma de falar, de cumprimentar as pessoas, de escutá-las, na forma como ele vai encarar os problemas, se tem alguém, se tem algo difícil e que nos prova, que prova o teor das nossas virtudes e da qualidade da nossa liderança, é como nós gerimos os problemas do nosso dia a dia. Maus líderes ou pessoas que só têm cargos, elas perdem a cabeça facilmente e se tornam agressivas quando acontecem problemas. Mas, se o bom líder for movido por valores éticos, valores morais, poderá saber gerir com serenidade tantos problemas sem perder a cabeça. Outro compromisso muito importante para sermos bons líderes, para servirmos com alegria e como convém, é desenvolver a nossa vida espiritual, a nossa vida interior. espiritualidade é a comunhão, a vida do nosso espírito, em comunhão com o espírito divino. Nós precisamos, então, de alimentar a nossa fé, precisamos alimentar os valores que brotam da palavra de Deus, portanto, é necessário a experiência mística, a experiência da oração, a experiência da paixão pelos valores do reino de Deus. Sem essa experiência de vida espiritual, nós não servimos como convém. Não basta termos a preocupação com questões técnicas, é necessário que nós nos alimentemos, portanto, o bom líder cristão, católico, é aquele que tem uma profunda vida espiritual e assim, centrando o seu olhar em Jesus, com os olhos fixos em Jesus e em comunhão com a Trindade Santa, poderá servir da melhor maneira possível. Olhando para Jesus, perceberá que Jesus lidera para salvar. Que Deus nos conceda, então, a capacidade de sermos promotores da salvação integral das pessoas como Jesus fez. E assim seremos seus servidores, seus servos. Abençoe-vos, o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. e o Espírito Santo. Obrigado.